Bom dia, galera! Bom dia! Vim trazer essas crianças pra brincar, olha só! Olha! Olha que dia maravilhoso! Olha! As crianças ali brincando, olha! Olha! Olha que dia maravilhoso! Olha! Olha que só! Que sábado! Maravilhoso! Olha a Rebequinha! Olha a Rebequinha, olha! Muito obrigada, né? Agradecemos, né? Mais um final de semana, um sábado aí, abençoado pra todos, né? Olha só, olha! Vim trazer a princesinha que não aguentava mais ficar em casa! Olha lá, olha! Rebequinha vai fugindo, olha só! Olha! Olha! Olha só! Que maravilhoso, olha! Tchau, tudo de bom! Rebequinha! 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 Vamos! Vamos chamar!